Música Vamos sair para jogar, pai Ah, vou gravar em Vou gravar E aí galera, vamos iniciando aqui Mais uma série de gameplay Com Bioshock 2 Esse jogo aqui É um remaster Também, que vem junto Na coletânea Bioshock Remaster Vem Bioshock 1, 2 e 3 E para Platinar ele, esse é um guia de platina também Esse aqui nós temos que iniciar O jogo direto no hard É recomendado fazer em duas jogadas Para, primeiramente Você coletar todos os Os perdíveis do jogo E depois fazer a jogada seguinte no hard Mas eu vou fazer direto uma jogada só no hard E ficar de olho em todos os coletáveis Aqui temos 100 diários de odd Para pegar Temos que adotar todas as little sisters Coletar adams com ela E salvá-las Matar 3 big dead sem morrer aqui no hard É um pouco difícil fazer E também matar uma big sister sem morrer também Que também é bem complicado de fazer aqui no hard Em conjunto com os troféus de salvar as meninas Não podemos machucar a Grace, Stanley e a Gil Para garantir o troféu saver Comprar todos os planídeos Slot e encontrar todos os planídeos Restante, que é bem difícil de não fazer isso Pesquisar todos os inimigos assim que pegar a câmera Achar todas as estações Power to the people station Para fazer o upgrade nas armas E também buscar os troféus perdíveis de ação Que eu vou fazendo com o tempo Então eu vou começar direto no hard E antes de... Eu vou pular a animação inicial Só para mostrar um erro que o jogo dá Se é se você já jogou O Bioshock 1 O jogo, ele não vai deixar você salvar Porque quando O Bioshock 1 e 2 Ocupam o mesmo Save Slot save Dentro do play 4 Então se você não Se você já jogou o Bioshock 1 O jogo não vai deixar você salvar aqui Vou pular tudo Não deixa eu salvar agora Não, não quero Vamos mostrar Eu vou pular o mensagem Depois vou recomeçar o jogo do novo Malor, você me escuta? Eu escuta pra você Somos um Big Dead dessa vez 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 Olha só, o jogo não deixou salvar porque nós temos todos os slots de save que já estão ocupados por Battle Shock 1, então o que você tem que fazer, você vai lá no opções de videogame, eu vou dar uma parada aqui. Número do play é só implementar dados salvos do aplicativo, dados de armazenamento do sistema, faz o upload para o armazenamento online, depois que o upload estiver pronto, você pode excluir todos os saves do Battle Shock 1. Levando em consideração que se o Byshock tem o mesmo erro que o meu ou não, vamos iniciar novamente aqui, se você já excluiu o save, então você não vai ter problema agora para iniciar o jogo e salvar. Tem algumas diferentes na parte de jogabilidade, mas é coisa mínima, como por exemplo, o botão de cura mudou agora, vamos dar uma olhada na abertura do jogo agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aqui estamos. Ele está completamente segredo agora. Esta não é a sua filha. Você entende? Ela nome é Eleanor, e ela é minha. Agora, se inscreva, por favor. Abre seu espelho. Agora, pegue a pistola. Coloca ele contra a cabeça. FILE. Essa abertura é bem forte. FILE. 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 Agora já vou haver a opção de salvar. Então, sobre o troféu relacionado aos diários, o jogo tem um troféu para pegar o troféu, se necessário, sem diário ser pego Mas o jogo nos dá 129 diários, então tem mais diários a ser pego do que o troféu precisa, facilita bastante Vamos ver se temos um mapa de jogo Acha a big sister Eu preciso isso, você me ouve? Aqui tem um diário, eu acho, ah não sabia, tá aqui ó, primeiro diário de jogo Aqui o código tá marcado ali já, 15 e 40 Dinheiro, o combustível é pra isso aqui ó, o combustível que nós estamos pegando pra essa única arma que nós temos por enquanto que é a furadeira. E é muito da hora, vamos acordar, a furadeira é muito louca. Meu pai é mais inteligente do que Einstein, lutou em Hercules, e como o fogo com um snap no seu dedo. Você é muito bom como meu pai, senhor? Não se você não visitar o jardim de garras, você não é? Sim, com o primeiro é importante verificar todos os cantos, todas as latas de lixo, maletas... Meu pai... Olha uma loja para as mídias... Venha me encontrar... Eleanor... Não lembro se nesse jogo a nossa carteira é maior para conseguirmos mais dinheiro. Não lembro disso, porque não é ridículo, só 500 dólares. Vou pegar você ali por último. Vamos pegar o nosso primeiro plasmídio... Eleanor! 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 Ela te esqueceu, encontre ela e você vai ser melhor. Ah! Pai! 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 A grande cidade! Não há jeito de salvar! Ah! Pai! 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 Achei que o corpo do Katya caiu, mas o corpo dele não caiu. Temos que atirar ali, ó. O objetivo está ali. Vamos abrir essa porta aqui. Acho que essa música vai dar B.O. com direitos autorais. No final, um sinal. Você, quem está trazendo essa cidade morta para a vida. Escute. Meu nome é Tannenbaum. Eu sei quem você é. E eu estou muito necessário de sua ajuda. Por favor, encontre-me na Estação do Atlântico Express. Estação do Atlântico Express. Olha o Big Daddy. Consertando o vazamento ali. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Temos que... Vou ligar o item. Desativar a Vita Chamber. Se morrer... Não vai... As... As legendas do diálogo. Tem que desabilitar a Vita Chamber. Acho que tem que terminar o jogo sem usar a Vita Chamber nenhuma vez. Então... Tem que estar desabilitada. Eu estava esquecendo. ... O que é a Vita Chamber? Não. Eu nunca tive um gosto de Adam em semanas. Esse é o Dr. Sofia Lá, com uma mensagem para as pessoas. Lembre-se, você não é só. Pensar em mim não como líder, mas como mãe da família Rapture. O que eu menos gostei nesse jogo aqui, é que essa fia Lambie fica falando o tempo todo. A voz dela é muito, muito chata, insuportável. Com o tempo fica irritante. Ficou bem a falar tudo da hora. Onde o Big Dead caiu bem? Qual é a segunda arma? Maca de rebite. Arma de rebite. Agora nós não precisamos mais ficar trocando de armas. Não esqueci de falar isso. Ele usa as duas armas ao mesmo tempo. Tanto o plasmídio, como a arma de ação. Então ele taca as duas ao mesmo tempo. Tanto a arma, como o plasmídio. Tem que ficar trocando com o R1 e L1. Como no primeiro jogo. Ficou bíbedo. Ficou bíbedo. Não tem nada aqui. Vamos embora. Humanidade de Jerusalém Maravilha. Minha amigas não quer você jogar comigo. E aí 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 Agora, ao invés de usar o bola para nos curarmos, usamos o direcional para a direita. E acabou o combustível. Quando acabou o combustível ele não vai mais enfiar a furadeira, ele só dá esse golpe aqui. Vamos trocar para o rebite. Lembre-se de desativar a Vita Chamber, não se esqueça. Uma vez que você vivia nela já era. Aqui não tinha um diário de áudio também? O que é que tinha um diário de áudio? Não tinha um diário de áudio. O que é que tinha um diário de áudio? Ainda não tinha um diário de áudio. E aqui tem um diário de áudio sim. Vou tentar esse diário que eu não lembro agora. Nossa, estou cego mesmo ali aqui. Eu não coloquei os itens para piscar no cenário? Não, aqui. Fica mais. Espera um pouco. Ah, eu não salvei. Aplicar. Tem que aplicar isso. A gente confirmar. Isso. Isso mesmo. Daí eu jogando com a Vita Chamber ativada já. Vai, papelão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esqueci de habilitar os diálogos de novo, não acredito nisso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A ferramenta de hackeamento Nós pegamos a ferramenta de hackeamento perto do R2 para atirar as máquinas para subverter-las ao seu lado Ah, é aqui ó Vamos utilizar isso aqui mesmo Ah, ali A parte X para parar a agulha e na fixação verde na barra O branco vai te dar choque Tem tempo também Primeiro troféu O hackeamento nesse jogo é, digamos, em tempo real Na hora que a barriguinha está aparecendo lá, se você não fizer o hackeamento, isso é gente do um que tinha É, porque eu não entendo o que tinha que ele tem, era aquele negócio que enchia Aqui é esse, desse jeito aqui ó Vou parar no verde Um bot de segurança Pra me ajudar Que tentei Seja com um salão Seja com um salão É tipo um salão Seja com um salão É tipo uma garrafa Essa é a Dra. Sofia Lam. Andrew Ryan morreu, mas o Tyrant ocorre dentro de nós todos. Lembre-se, nós rejeitamos o gene. Nós rejeitamos o self. Nós rejeitamos o Tyrant. A direita, pelo jeito. Dólar sempre é bom, dólar. Vai ser lendo, vai aparecer aqui. O Tyrant foi nascido. Eu não sei como você sobreviveu. Mas o seu sofrimento está terminando agora. Esses homens irão alcançar sua perda. Por favor, compreende. Como tudo que eu fiz, isso é um ato de amor. Com certeza. Um ato de amor. Vou matar. É Sofia Lam. Ela te encontrou. Eu vou te encontrar! Caramba! Agora vamos tratar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo, se inscreve no canal, deixe um like, um comentário e não esquece de tocar o sininho. Até o próximo, valeu.